Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e o meu cobre aqui fica pingolando toda hora né pela falta de ácido vou fazer o seguinte eu vou fazer uma verificação aqui para gente poder fazer o cobre tanto com ácido quanto com a água eu vou dar prioridade para o ácido é claro né mas quando não tiver ácido vai ter que ser na base da água vai ter uma perdinha de material mas fazer o que deixa eu remover isso aqui ó tô na sequência do episódio passado tá não tira isso aqui eu vou fazer o seguinte aqui ó sobrar esse espacinho aqui atrás é essa parte que eu vou tirar que depois quando eu for mudar a parte do copo é opa tudo não é só até aqui ó e depois quando eu for mudar a parte do copo provavelmente eu vou mudar ela inteira para o lado de lá é bem capaz mas por enquanto isso aqui supri muito bem minha demanda eu vou fazer aqui o seguinte ó vou colocar aqui uma opa distribuidor de dutos e agora dá para fazer isso aqui né E aí esse distribuidor vamos ver aqui a prioridade vai ser do ácido onde é que eu vou colocar o ácido aqui vamos lá eu vou trazer água para cá também tem água já aqui né mas como eu vou mexer com a parte do plástico provavelmente e caramba isso aqui é verdade ó eu só de passado eu coloquei um só um eletrolisador só mas na verdade que eu preciso de dois então de qualquer forma vou ter que mexer nessa água aqui tirar essa água aqui fora eu pagar aqui para remover de mais um de mais um aí esse oxigênio aqui eu pulo aqui é certo aí eu ponho de volta aqui a água tá pensando se a gente vai mexer com o plástico então vou ter que colocar uma fazenda de milho por aqui e aí de qualquer maneira vou ter que trazer água para ela e o hidrogênio lugar aqui pronto resolvido aqui a a diferença que tava faltando vamos ver isso aqui tá vamos fazer a parte então tem água bastante água aqui vamos fazer aqui então a parte da chover do plástico se eu colocar o plástico por exemplo vamos fazer de trás para frente colocar o plástico aqui ó colocasse o plástico aqui sempre um espacinho né vou deixar até dois certo aí da onde que vem o plástico plástico vem daqui ó da planta de polimerização e aí o plástico o plástico rende bastante tá vamos fazer ele com o etanol então a planta de polimerização ela ficaria mais ou menos aqui isso aqui sairia para cá certo vamos colocar aqui a chaminézinha e aí eu preciso de cloro e etanol o etanol ele vem e cadê aqui ó tá do tanque de produtos de fermentação né e depois a a gente vai ter outra outro tipo que é o com cana-de-açúcar né com 12 cana-de-açúcar e inclusive vai oxigênio então a gente pode puxar esse oxigênio que tá sobrando daqui ó eu tô jogando ele fora e é exatamente o que tá sobrando aqui 12 a perfeito perfeito planta de polimerização a gente pode colocar ela acho que tipo aqui assim ó porque aí a fazenda eu coloco ela em algum lugar por aqui ou até mesmo aqui ó fazendinha de milho aqui ó já no esquema cabe aqui eu já põe para plantar cabe sim pô eu já põe para plantar vamos virar ela para cá eu queria colocar ela assim ó mas aqui não vai dar por causa do terreno aqui acho que aqui é melhor mesmo coisa errada aqui né tá acontecendo aqui não tá chegando água salgada aqui deixa eu ver se tá cheio tá cheio hum quando eu consertei aqui daquela vez trocou para duto 2 eita e aqui também trocou aqui não precisava né que dá conta não tava passando toda a água salgada que eu precisava tá beleza bom eu vou ter que puxar água para cá de qualquer jeito vamos fazer o o seguinte colocar o tanque de fermentação e aqui vai ter que entrar água também né faltando uma coisa antes que o negócio de fazer o purê né Ah tá o moinho que vai água também hum a gente já faz tudo uma vez então eu preciso dessas três estruturas aqui ó puxar para cá colocar uma fazendinha aqui ó então só troca virada para cá ou aqui acho que aqui é melhor acho que aqui tá bom humilho rende bastante tá fazer aqui ó e fazer isso aqui ó essa rotação aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui só para ficar claro né cadê e aqui ó fazer essa rotação aqui é a mesma coisa que fazer essa rotação aqui ó tá é exatamente a mesma coisa porque ele vai voltar para o ciclo de novo tá isso aqui é para você colocar por exemplo outras duas culturas né que você fosse fazer aí eu vou trazer água para cá em linha reta é seria mais ou menos isso mesmo deixa eu ver aqui qual que seria a posição seria aqui assim né certinho só que eu ainda vou passar direto para trazer água para cá deixa eu dar uma arrumada nesse aqui passar por aqui a gente não quer ele passa por cima dos negócios né para cá para cá e eu já volto a produzir o cobre e posso voltar a acelerar o jogo pega rápida isso é aqui como vai ser um uma passagem eu vou colocar esse duto aqui pelo chão pelo menos até aqui ó e aí daqui ele volta aí por cima até aqui pronto aí pluga aqui aí beleza já constrói construindo isso aqui acho que eu já posso soltar de novo a velocidade mais rápida aí beleza vamos colocar uma ponte aqui agora né porque praticamente é o único caminho aqui que tem apesar que aqui também tem uma esteira aqui não passaria nada aqui de qualquer forma né não fez muito sentido não ter colocado pelo chão mas vamos pôr a ponte aqui vai pronto agora vamos providenciar o ácido aqui de volta então cadê o tanque 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 aqui de volta e conectado aqui pagar para construir prioridade de entrada aqui e uma pedida de ácido aqui de volta a gente vai providenciar bastante ácido fica tranquilo até aumentar essa prioridade aqui para máximo pronto aí voltou a fabricar bastante cobre mas no rei tinha um pouco mais baixo né tô perdendo aí um pouco né vamos voltar agora para isso aqui então já pluga essa água aqui e aqui certinho e aí essa água aqui também tem que voltar para cá para trás é que eu só não sei se vai ficar aqui ainda tá mas é o duto é aqui mesmo o duto de água é aqui pronto só não vou construir isso aqui ainda porque eu não tenho certeza vai ficar aqui mas basicamente seria bom aqui um armazenamento grande para o milho que produz bastante vamos colocar colocar ele aqui ó assim acho que vai ficar por aqui mesmo pelo visto ter a granel aí daqui vamos puxar o milho e a água né não inverter então isso aqui acho que aqui tá bom essa água que a pluga aqui direto o milho já sai daqui para cá a receita é verdade tem que ter uma saída aqui de alimentação animal é pouco mas tem que ter tá não adianta a gente pode até queimar ela direto no incinerador deixa eu ver aqui ó queimador sólido aqui ó queima 36 por mês não produz quase nada de poluição pode pôr ele aqui ó assim acho que vale a pena eu não preciso ficar me preocupando com colocar um armazenador para tirar daqui e tal e ainda o espaço que o encenariador fica é um espaço que depois você pode trocar por um elevador tá vendo depois vai trocar por um elevador e tirar esteira daqui tranquilo acho que vale a pena a receita aqui vai ser milho e água por purê de milho e alimentação animal e aí vai ficar esse cheque que ele vai fazer purê de milho e oxigênio por etanol e de oxicarbono só que ele consome 9 esse aqui consome 12 então não vai ser o suficiente para produzir os 48 eu consigo 27 se eu fizer três e aí para fazer três eu precisaria de mais três desse aqui que dá né produção tá porque aqui tá dando 10,4 aqui se eu conseguir fertilidade aqui de 70 por cento que é que tá atualmente não muda mas se eu mudar aqui a gente consegue ver qual que vai ser o rendimento e se eu colocar no 140 por cento a gente consegue 19,3 por mês mas eu só preciso de 12 12 aqui ó 90 por cento o plástico ele rende muito bem é a princípio eu teria que trazer fertilizante para cá e de qualquer maneira para dar 24 eu teria que ter duas fazendas de milho e tem espaço para pôr mais uma mas aqui para começar tá bom para produção inicial tá bom bom então vem para cá e aí eu tenho que trazer o oxigênio agora daqui né mudar esses dois dutos aqui botar uma verificação aqui e tem outro detalhe né só vai para e não vai dar certo isso aqui não vai dar certo porque quando silício encher a não ser que eu coloque um armazenamento de hidrogênio para tirar o excedente vou mudar isso aqui ó tira tudo isso aqui vou mudar isso aqui então distribuidor aqui oxigênio e um distribuidor aqui para o hidrogênio aí hidrogênio para cá hidrogênio para cá hidrogênio para cá e oxigênio para cá e oxigênio para lá eu consigo puxar por aqui você me autoriza perfeito aqui e aqui é isso só ver aqui o restante porque aqui aqui vai produzir ah tá bom então vamos fazer o seguinte aqui produz 9 de dióxido de carbono e esse aqui produz 24 então dá para colocar os dois na mesma chaminézinha aqui aqui ó perfeito tá bom aqui para cá para cá oxigênio vem para cá e aí vai ter uma sobrinha de hidrogênio quando encher aqui então o hidrogênio tem prioridade de fora aqui e o oxigênio tem prioridade de fora aqui e aí quando não tiver para onde for o oxigênio ele vai para chaminé aqui ó tá faltando alguma coisa aqui não não tá certo é isso mesmo acho que é isso né etanol ah não falta plugar o etanol aqui ó etanol aqui ó ah tá faltou o cloro e aí vamos providenciar o cloro é simples minha preocupação aqui agora é só o hidrogênio vou colocar ele mais ou menos aqui ó e não vai ser muita coisa mas eu já quero garantir um buffer bom aqui ó colocar ele aqui e a gente passa por aqui ó assim ó se sobrar hidrogênio vai ficar disponível aqui nesse tanque aqui hidrogênio acho que é isso tudo isso aqui para produzir plástico gente e aí faltou agora só o bendito do do cloro e aí eu vou usar um armazenamento pequeno aqui ó o eletrolizador produz cloro também através de salmoura mas nem vale a pena nem vale a pena fazer aqui tá produção e o aqui para cá esse aqui pede cloro é isso é tudo isso para no final aqui tem plástico vamos ligar e conferir que faltou aqui para construir nada e aqui no fundo aqui faltou água depois eu consigo melhorar tá essa produção vou para queimar aqui alimentação animal e desligar a entrada ao cloro já já chegou e a receita aqui é etanol e cloro por plástico e gás de escape demora para construir a fazenda mano você tá maluco bom a manutenção voltou a subir tudo certinho vamos ver como é que tá lá a mini judith tá começando a pedir arrego já tá nada tá cheio tá suave tá isso tudo foi só para produzir o plástico né agora que nós temos plástico já começa as produções esse cara aqui vai começar a sobrar milho então já vamos providenciar já aqui um uma entradinha aqui para milho também aqui milho estimativa de 59 em 1.7 meses é o equilíbrio da fertilidade vai se dar ali em 75 seria aqui mais ou menos vai ser 10.4 milho de qualquer maneira não vai produzir 12 atualmente não vai produzir para produzir 12 eu preciso de pelo menos 90 por cento já já nós vamos atrás do falar em ir atrás de contrato vamos começar a pagar as as vila aqui essa aqui é do meu contrato não cadê do contrato do do ácido aqui ó esse contrato aqui ó escória por água ácida que a gente vai tourar de produzir e é fertilizante com esse contrato aqui é bom para doar e põe para carregar o navio aí essa parte é meio chatinha deveria ser automático pagou carrega e já manda o navio a única opção que você tem é voltar para casa automaticamente e o navio nem tá conseguindo descarregar porque tá cheio aqui o que que tem aqui a falar deixa eu fazer os armazenamento Zinho aqui para colocar essas tranqueirinha aqui pode por eletrônico 2 aqui pode por eletrônico 3 certo esses pistões aqui eu vou jogar fora apesar que é pode descartar miguelano descarta 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 pronto deixa vazio carregou vamos lá aumentar aqui nossa e agora com o plástico eu também posso fazer a parte da medicina esqueci de pagar aqui o negócio de colocar trazer o milho para cá só já começou a produção já e aí tá vendo rapidão já tem 64 de plástico é muito forte essa produção só os números que não bate muito bem mas a produção é forte que a planta de polimerização ela só produz 4,5 de etanol então geralmente a melhor receita para a produção de plástico mesmo é com a nafta nessa aqui é só um tapa-buraco só que a nafta a gente vai produzir em larga escala lá na 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 judite né quando a gente utilizar isso aqui ó que é o estágio 3 aqui ó que transforma o óleo leve é em nafta e gás ó aí aqui a gente tem uma produção boa aqui o plástico tora nesse aqui é coisa bonita esse aqui é só para botar para buraco né de qualquer maneira vou precisar do álcool tá e eu já poderia até começar a me preocupar já com essa parte mas agora que nós temos aqui todos os elementos para começar a fazer o eletrônico vamos fazer que essa era proposta para esse episódio próximo episódio a gente vê a parte da saúde começar a produzir os equipamentos de saúde para falar a verdade até tem uma bpzinha no esquema de saúde que eu não vou alterar ela eu não tenho pretensão nenhuma de alterar ela e ela é muito boa deixa eu trazer meus trator de terraplanagem para cá terraplanar essa área aqui eu vou fazer o nivelamento aqui e nivelar isso aqui assim aqui até aqui por enquanto é que não pode intercalar com esse aqui que senão vai vai dar ruim aí cadê os os cabra do nivelamento aqui tudo aqui ó mas estão no finalzinho lá a área de vocês é aqui agora beleza eu tinha mesmo era que fazer aqui a área da judith né porque a judith não cabe aqui não deixa eu ver aqui ó é torre de resfriamento grande tá só falta a torre grande e ela é late game mesmo tá essa BP então não é para ser colocada no finalzinho do mid e tal não é a passagem a mini judith ela te leva até o momento que você precisa da da judith grande tá eles já vão ir para lá e eu precisava da ponte sim ó e não eles não teriam passagem e ainda bem que eu coloquei por enquanto não tá sobrando hidrogênio porque ainda não tá cheio aqui o silício não já tá cheio sim tá tá não tem hidrogênio porque tá ao contrário aqui acho que eu fiz ao contrário é tal contrário faz assim então só para não ter que desconstruir construir de novo pronto e tira isso aqui fora resolvido beleza para não parar de produzir oxigênio tá para a produção do plástico que já tá bom já 240 de plástico atualmente a média dele sem fertilizante tá 10,4 existe pelo menos 90 por cento vamos puxar aqui o o duto do fertilizante que no caso é este aqui ó se der também né aqui ele vem até aqui e aqui ele sobe de novo e morre aqui Marcelo mas você não tem fertilizante para isso não tenho ainda a gente fez a entrega lá vamos doar o próximo nível 144 peças de construção e aí agora eu tenho que voltar aqui tem que falar que eu quero levar peças para lá eles vão carregar a peça aqui falar nisso porque que tá tão devagar minha produção de peça de construção acho que deu algum problema nos blocos e aqui nós temos outro problema né eu não tô conseguindo consumir o trigo inteiro a minhas galinhas morreram que coisa que as minhas galinhas deixa eu comprar mais comprar tudo e aí eu separo aquela aqui ó 50 menos 50 menos 50 espalhou para todas que aconteceu hein é que faltou água será que foi quando deu aquela falta de água acho que foi 96 aos pouquinho vai crescendo já já tá com 500 em todas aqui tá acabou o calcário aí fica difícil né Marcelo aí não tem como te defender Marcelo nem precisa de muita coisa aqui não tá rapidinho esses dois tratores aqui faz o serviço pronto depois que dá uma parada doença rolando gripe moderada tá bom é uma parada aí na fabricação de peça de construção 2 porque não tem peça de construção 1 para funcionar agora vamos para isso fazer isso aqui ó montadora 2 certo nós precisamos fabricar isso aqui ó então aqui é o seguinte ó eu preciso dessa receita e dessa receita então essa aqui vai vidro o plástico e cobre o cobre tá fácil de tirar daqui tá bem tranquilo inclusive acho que vou até puxar uma esteira em linha reta para lá eu tenho muita peça de construção 3 eu vou meter esterona boa aqui é aqui nem precisa do elevador tá nesse tipo de situação aqui nem precisa porque não tem necessidade não tem nada ali que tá me atrapalhando bom até aqui por enquanto ó depois a gente decide da onde eu vou puxar ele que de qualquer maneira tem que tirar aqui também aí é vidro então já seria interessante colocar os três aqui em sequência que eu cobre eu não vou precisar armazenamento três aqui para vidro a cinco dois espaços é de vidro é vai ter que ser aqui mesmo tá então já pode poupar construir porque não tem muito que fazer não então digamos que a receita aqui que eu vou usar essa aqui então ó cada produção dela produz 12 placas de circuito é com 12 placas de circuito eu faço duas produção de eletrônico dois só que eu preciso do eletrônico um aqui também só que é só 6 uma produção de eletrônico um são 24 né aqui ó 24 só que eu precisaria trazer para cá borracha também então a gente espera aí vamos recortar aqui e trazer borracha para cá acho que aqui ó eu vou botar mais para cá porque mano não vai tanta borracha assim aqui não vai porque é só para produzir o eletrônico um e a produção vai ser bem baixa o certo eu trazer o eletrônico já pronto eu tenho já pronto ele aqui ó na verdade eu não tenho né eu tenho a esteirinha aqui que poderia distribuir esse eletrônico é muito pouco que usa é o final dessa esteira aqui ó não faz sentido levar borracha até lá para isso e nem levar um esteirão até lá até lá também não faz sentido que nem adianta eu pôr elevador tá porque essa altura aqui o elevador não vai não vai suprir a demanda cabe aqui um armazenamento grande eu vou pôr ele aqui ó aqui ó eu deixo disponibilizado eletrônico para quem quiser pronto é que é o final da minha esteira de fabricação de eletrônico aí já voltou a produzir bloco aí agora sim agora tem bloco não faria sentido tá eu fazer uma produção lá só para produzir eletrônico eletrônico um no caso certo então o cobre eu vou ter que usar de qualquer maneira para fazer a placa de circuito e o vidro é que eu faço isso aqui vamos pegar uma produção inteira não pera aí essa daqui e vamos fazer seis fábricas de eletrônico todos vocês de três de placa de três dessa aqui ó de placa de circuito impressa basicamente é isso aqui o silício vai sair por aqui a gente colocasse aqui eu consigo tirar o silício daqui tranquilo o cobre entraria por aqui vai cobre na outra não né só vai o eletrônico mesmo colocasse aqui entre os dois fazer assim ó entre os dois aqui ok sai um de lá e um de carro então para poder usar elevadores de pelo menos cinco de espaço não vai pelo chão e o cobre por aqui pelo meio acho que que é isso vamos ver elevador plano lá de lá para ele querer pulou errado aqui na altura tá certo só inverter ele aí e inverteu lado copia e cola copia e cola é isso aí o vidro vidro ou plástico né tanto faz ali eu coloquei na altura um esse aqui vai na altura dois só que para o outro lado aqui e aqui e aí o vidro nem precisa elevador puxa aqui o plástico daqui para lá que ele não tá aceitando aqui e qual é o problema você tem contra mim tá invertido pronto agora vai aí ó aqui para cá aqui para cá e para cá e o vidro nem precisa pronto aqui e aqui certo só pagar né só pagar certinho já vai começar as produções aqui e aí aqui agora são seis e aí a gente usa essa faixa aqui agora só ver agora como é que eu vou fazer isso o eletrônico vai chegar aqui a placa de circuito já vai sair dali de baixo então essa aqui então são seis dessas aqui assim ó dá para pôr até mais para cá um pouco aqui ó ela pode passar por baixo aqui de tudo aqui então ela pode até encaixar aqui sem problema basicamente isso aqui ó é se eu colocar o elevador aqui o silício eu posso encaixar assim direto na primeira e aí aqui a gente sai na segunda altura com elevador elevadorzinho eu vou falar para você viu desenvolvedores mataram a pau segunda altura tá economizando um espaço do caramba e tá facilitando as construções muito aqui inverte daqui para para cá e aí para cá e aí para finalizar a entrada do que vai vir na altura 3 aqui na verdade era só um para cima né porque que eu pus dois aqui só copiar agora e colar nossa esteirona aqui já vamos passar lá direto copiar aí copiando errado não né copiar esteira ali em cima não é isso aqui ó aqui dá para botar coladinho 3 4 5 6 é isso esse final aqui não tem esse aqui vai pulgando daqui para cá e porcaria tirar as pontinha aqui acho que na verdade nem precisa que tem dá para dar para colar indireto quer ver vou tentar ali na última ele mas tem um lugar exato que você tem que botar o mouse em cima quer ver vamos ver aqui ó a lata vendo ó ó aqui ó ó aqui ó ele faz a curva certinho certo e aí faltou só agora isso aqui ó isso aqui ó o elevadorzinho aqui com um de altura que vai receber os meus eletrônicos um gasta muito pouco pode ser armazenamento 2 que vai espetar assim é maluco quem tá falando que os elevador não serve para nada e aqui uma pedida e aqui uma pedida de eletrônico um aqui ó eletrônico e pode manter cheio e tá pronto e a saída aqui né colocar aqui do lado desse aqui para ficar bonitinho assim certo toda a saída aqui para cá prontinho e vamos liberar a construção e sorte sorte o preço melhor pagar eu acho que dá para pagar direto eu tenho 29 unit só melhor ir guardando eu vou fazer a entrega lá cadê deixa eu ver como é que tá meus frango agora né entregar carga aqui e os frangos vingaram de novo 500 249 dá para espalhar tá onde já tem 500 aqui ó posso dar uma espalhada diminuindo aqui ó e ele vai indo para os outros 284 285 300 e aí eu vou fazer a mesma coisa show 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 só falta a última receita aqui que é a receita da linguiça que ainda não liberei salsicha né e o pão e quem quer pão nossa muito pão e tá com a gripe provavelmente gripe grave ó ainda bem que eu tenho bastante saúde porque mesmo na grave ó a paulada né como é que você diminui a mortalidade com medicamento tá o medicamento ele tem uma redução que eu vou colocar clínica aqui que eu acho que escreve aí fica mais fácil de quem não conhece o jogo entender e aqui na parte do assentamento clínica fazer aqui mesmo não tem problema aqui ó antes de construir mesmo suprimento médico e aqui ó aqui ó redução de mortalidade a 60% eu acho que essa porcentagem do jogo tá meio errada tá eles colocam ali 0,6 por cento mas é 0,6 o fator tá que seria a 60% acredito eu mas eles não sei porque eles não mudam ela tá vendo reduz a taxa de mortalidade de qualquer doença em curso se por exemplo uma doença tiver uma taxa de mortalidade de três por cento a redução for de dois por cento a taxa de mortalidade final será de um por cento né e atualmente tem uma gripe rolando aí com uma taxa de mortalidade de 20 por cento certo e com uma redução de mortalidade de 60 essa daqui consegue anular os efeitos é que tem a gripe depois tem a gripe mortal né que é brabíssimo acho que é oitenta por cento ela que faltou aqui porque que não construiu a eu não construí de propósito né agora eu posso pagar já agora isso aqui eu pago tranquilo e pronto aí é bonito tudo de uma vez saindo e tentando chegar no silício né desliga ó pode começar a sair já vai sair de uma vez certo com isso com essa produção aqui agora a partir do momento começar a armazenar pode esvaziar começar aqui ó preciso de 20 produzidos com esses 20 produzido libera aqui para mim destrava aqui ó a pesquisa começar pesquisa e aí o próximo já seria o laboratório de pesquisa quatro adicionar a fila é bom e isso aqui eu já posso pesquisar isso aqui vão laboratório três painéis solares libera agora é nesse mapa que os painéis solares é bonita aí tá vendo ele libera geração de energia quatro e com isso aqui eu já posso fazer a judite aí daqui para frente é tudo pesquisa 4 e tem algum passo aqui direto não daqui para frente realmente tudo pesquisa 4 eu preciso do laboratório usar um brabo ali no final mas tudo isso que foi feito até agora foi para passar dessa peixe dessa pesquisa aqui e ver como é que tá lá e não tá boa que a pesquisa mas aqui para funcionar mesmo deveria estar no boost isso aqui né tô vendendo comida acho que não eu não tô vendendo comida por isso que meu unit não tá subindo para tirar o hospital daqui já já planos para a expansão do assentamento então só o que eles fizeram aqui droga se eu pagar aqui 10 unit eu consigo cortar aqui recuperar o acesso ao oceano vou pagar o mar está e aí tá bloqueado terra nos locais 288 você precisa repetir as ações de restauração vai não ser filha da mãe se a seus malditos pronto aí eu tenho que pagando de 10 em 10 tá bom e pobreza e pobreza já detonar aqui já e aí provavelmente aqui eu vou fazer a minha área de de saúde eu não lembro quanto espaço ela consome mas não é pouco aqui ó medicina 1 2 e 3 ó 78 de população só que eu não tenho como fazer tá tudo o importante para mim aqui seria a tem espaço aqui ó seria medicina 1 ó vou pingolar ele aqui ó aqui ó nesse ponto aqui e aí tá vendo ó é toda essa cadeia complexa aqui de produção para lá no final sair a medicina 3 certo mas a gente vai precisar primeiramente disso aqui ó que é a medicina 1 mas deixa ela aqui deixa ela marcada aqui e eu não esquecer minha população já tá quase chegando no máximo já produção de carvão tá ok aqui tá ok tá ok temos eletrônico 2 garantido era só isso mesmo esse episódio tá de ótimo tamanho finalizar por aqui a gente se vê no próximo quase 3k de população eu posso aumentar muito agora minha população eu preciso só é começar a pensar em tirar isso aqui daqui né eu tenho água sobrando agora para mandar para o assentamento eu já não preciso mais de nada disso aqui ó é só trazer água direto para o assentamento daqui e depois trocar esses caras aqui pelo novo gerador que vai entrar beleza finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou